Mas quem vai nos julgar? Leão foi o hit mais tocado nas plataformas de streaming. A música faz parte do álbum póstumo de Marília Mendonça, Decretos Reais, lançado um ano e meio depois da morte da cantora. Se eu subo nesse pão, tô aqui, foi Deus que me criou assim, e os alafotes vêm ao meu encontro. A Agroplay e Ana Castela ocupam o segundo lugar com a música Nosso Quadro. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. A boiadeira aparece de novo no terceiro lugar, dessa vez em parceria com Israel e Rodolfo, com a música Bombonzinho. O ranking foi feito pela Pró-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil. E mostrou que oito, entre as dez músicas mais tocadas no período, são do gênero sertanejo. Eu preciso aprender a falar não um pouco, esse erro gostoso.